Olá, vamos ao capítulo do dia. Está Aninha e Miguel conversando e Miguel fala sobre seus sentimentos sobre Aninha. Então, Miguel pergunta, Aninha, algum dia você poderá vir a sentir algo por mim? Aninha diz, eu gostaria que você nunca tivesse feito essa pergunta, Miguel. E Miguel diz, eu sou homem, eu tenho os meus sentimentos, é difícil ficar perto de você e não falar nada, Aninha. Cada vez que eu te vejo, eu tenho mais certeza ainda a respeito dos meus sentimentos, Aninha. Eu tenho certeza, não tenho dúvida alguma sobre o que sinto por você, Aninha. Então, Aninha diz, você tem se mostrado bom amigo, Miguel? E o que eu mais preciso neste mundo é um amigo de verdade, Miguel. Aninha ainda diz, Miguel, meu coração não está livre. Então, Miguel diz, mas Aninha, eu vou lutar por você e você sabe disso. Miguel, eu não sei nada de você. Eu não sei de onde você vem, eu não sei quem você é de verdade. A única coisa que eu sei sobre você é os meus sentimentos, é o que eu sinto que você é uma boa pessoa. Então, Miguel diz, isso é o que vale. Aninha diz, isso Miguel, eu sei que você é uma ótima pessoa, mas você nunca fala de você, da sua vida, Miguel. Então, Miguel diz, eu não posso falar, Aninha. E Aninha fica pensativa. Mas diz, eu respeito a sua vontade, mas eu quero que você saiba que se você precisar de um ombro amigo, eu estarei aqui. Como amiga, Miguel? Como amiga, eu estarei sempre ao seu lado e você pode sempre contar comigo. Como um bom amigo, você estará sempre em meu coração. E Miguel sorri para Aninha. Se despede e vai embora e de longe está espiando Sebastião. E Aninha fica sozinha em frente à sua casa e Miguel vai embora. E no sítio está Timóteo conversando com a sua vaquinha estrela e contando que a Gigi lhe deu um bolo muito gostoso e ele até guardou um pedacinho para a estrela. Então, ele dá para a sua vaquinha comer. E nisso chega a Marcia e diz, ô Timóteo, será que você só sabe conversar com essa vaca aí? É isso? E Timóteo diz, será que você não sabe nem deixar eu um minuto em paz, ô Marcia? O que que você quer? O que que você quer? Se é favor, pede logo e sai. Então, Marcia diz, não é favor, meu bem. Para que que eu vou querer pedir favor para um jumento? Só quero saber uma coisa, meu bem. Uma coisinha só assim, ó. Uma. Essa Gigi, essa mulherzinha, sabe? Ela beija melhor do que eu, Timóteo. Me responde, vai. E Timóteo fica dando risadinha e diz, ô Marcia, eu acho que você não vai gostar da resposta que eu vou te dar, não. E Marcia vai dizer o quê? Vai dizer que essa mulherzinha beija melhor que eu. E Timóteo diz, é claro, o beijo dela é tão bom, mas é tão bom. E quando ela beija aí eu, não, é muito do bom. E Marcia diz, eu não acredito, meu bem. Eu aposto que ela já beijou todos os homens da cidade. Só pode ser uma assanhada, né? Para querer beijar um jumento que nem você, meu bem. E Timóteo diz, ô Marcia, é o seguinte, Marcia, você quer saber como que ela beija Marcia? E Marcia olha pro Timóteo e diz, ó, pó parar de falar isso, hein? E Timóteo chega perto de Marcia e Marcia fica esperando que ele dê um beijo nela, faz até biquinho pra ele dar beijo nela e Timóteo sai e deixa ela sozinha com o biquinho assim e fica dando risada dela. E a Marcia fica lá sozinha assim fazendo biquinho. E Timóteo diz, ó, olha Marcia, eu ia até beijar você, mas só pra mostrar pra você o que é um beijo bom, Marcia. Mas o seu beijo é tão ruim, tão ruim, Marcia, que eu resolvi não beijar mais você, tá bom, Marcia? E Marcia tá risada e diz, ah, ah é? Ó, ó, quem disse que eu queria beijar você, meu bem? Eu nem, seu caipira, seu jumento. E começa a tacar tudo no Timóteo, tudo que ela vê na frente, ela taca nele e grita que ele é um jumento. E aquela confusão. Marcia sai bufando de brava e fica Timóteo conversando com a sua vaquinha estrela e dando risada. Eu sabia, Estrela, sabe o que eu tô achando? Ela queria beijar eu? Sim, Estrela. Queria você também, não acha? O que que você achou? Ela queria beijar eu, né? Eu sabia, Estrela. Ela quer beijar eu. Ana vai passear na pracinha e ela está lá passeando e nisso chega Sebastião e ela diz, Sebastião, eu não quero conversar com você. Sebastião diz, Aninha, eu vim apenas provar que eu estou me tornando uma pessoa melhor e que eu não gosto mais de injustiça. A sua amiga Celina foi lá em casa conversar com o Conde hoje. Então, Aninha diz, mas foi conversar por quê? E Sebastião diz, parece que tudo que você fez não deu em nada. Ela vai mesmo se casar com o Conde. E Aninha então diz, nesse caso eu tenho que reconhecer Sebastião que foi uma bela atitude sua ter vindo me contar. E Sebastião diz, eu farei qualquer coisa para ganhar a sua confiança, Aninha. Aninha agradece o que Sebastião lhe contou e diz, se você está tentando se tornar um homem melhor, fico contente por você, mas agora eu preciso muito entrar, Sebastião. E Sebastião diz, o que você pretende fazer, Aninha? Então, Aninha diz, pretendo ajudar a minha amiga Celina, agora com licença. E Aninha se retira e vai para a sua casa e fica Sebastião falando sozinho. Ela ainda vai me perdoar pelo que eu fiz, tenho certeza. Sebastião, basta você continuar sendo um anjinho que Aninha vai ficar ao seu favor, porque ela tem coração de manteiga. Continua assim, falando com ele mesmo, né? E está andando na rua, namorando Danilo e Olga. E Danilo está beijando Olga e Olga diz assim, você irá me deixar em maus lençais. Então, Danilo diz, nessa vez eu estou decidida a me casar. Assim que meu tio se casar com o Jezebel, eu irei me casar com você, porque eu não vou deixar minha priminha ser criada pela aquela Jezebel, não. Ela é apenas uma criança, ela tem que ter alguém bondosa do seu lado. Então, Olga diz, ah, é verdade. querido. E nisso chega o pai de Olga e dá um grito, Olga, o que é que você está fazendo aí com esse vigarista, esse salafraio, que te enganou por sete anos, te deixou plantada no altar. E Danilo diz, essa vez as minhas intenções são as melhores. Então, o delegado diz, mas que vergonha, que raiva que deixaste a minha filha falada de novo na cidade. Então, ele diz, vai já para casa, Olga. Olga diz, não, não vou não. Então, Danilo diz, vai, vai, Olga, não quero briga no meio da rua. Eu entendo, seu pai. Eu entendo muito bem o meu sogrinho, né, Olga. Então, o delegado pega o Danilo pelo colarinho e diz, não me chame de sogrinho, não. Então, nisso entra em sua casa, Olga e Terêncio. E Olga grita, não atrapalhe o meu namoro, papai. E Terêncio diz, a Olga, estava os seus abraços e beijos na rua. Então, o irmãozinho da Olga diz, e estava levantando a saia dela na rua, que eu vi. E Olga diz, eu te mato. Então, Cássia diz, papai, é verdade. Olga vai ficar com má fama. E eu vi também, papai. E Terêncio diz, eu sei, minha filha, quantas vezes eu tenho que te proibir de se encontrar com Danilo. Olga diz, eu não obedeço, eu não obedeço, eu vou me encontrar com Danilo quantas vezes eu quiser. Então, Terêncio diz, você está atrapalhando nossos planos. E Olga diz, planos? Que planos? Então, a mãe de Olga diz, que planos são esses? Você se lembra a última vez o que aconteceu? Você se lembra? Então, Terêncio diz, plano, plano, nem sei o que eu estou dizendo, me atrapalhei todo. Eu vou tomar banho, que é melhor. E se retira, e Olga fica com a pulguinha atrás da orelha. Aninha chega à casa de Celina para conversar e diz, minha amiga, eu já soube o que aconteceu. Você se aceitou se casar com aquele conde outra vez. Mas fique sabendo, minha amiga, eu não irei permitir que isso aconteça. Eu vou te salvar, minha amiga. Pode acreditar. E Celina chorando, coitadinha, de novo. Já na casa da Olga, está a Olga falando com sua mãe e diz, eu acho que o meu pai está com plano de novo com os amigos dele. E a mãe de Olga diz, essa vez eu não irei permitir, minha filha, porque cada vez que ele fala em plano, a gente rola morro abaixo. E nisso chega Terêncio e Olga diz, papai, você terá que nos contar tintim por tintim, que planos são esses? E então a mãe de Olga diz, ora Terêncio, não se faça de inocente, eu posso ver claramente que você está escondendo alguma coisa de mim. E Olga diz, ontem você falou que eu não poderia estragar o plano, eu quero saber que plano é esse, papai. E mãe de Olga então diz, você já colocou seu cargo de delegado a prêmio quando se envolveu no rápido do garoto. E depois enfiou as mãos a nossas economias para impedir que a tragédia fosse maior. E Olga diz, e tivemos ainda os terrenos desvalorizados por conta da vingança da viúvinha, papai. Então Terêncio pega e diz, eu vou para a delegacia, eu não tenho nada que falar, eu tenho uma cidade inteirinha, inteirinha para carregar nas costas, para manter em ordem e em ordem, e você se comezucrinando. E então Terêncio se retira, e Olga fica falando com a sua mãe, e diz, mamãe, o papai está planejando alguma coisa, mamãe. E a sua mãe Marieta fica preocupada e diz, só pode ser, e Olga diz, só que essa vez mamãe, eu estou no meio, mas eu vou descobrir tudo, pode deixar comigo. Na casa de Celina está Aninha ainda conversando com ela, e Aninha diz, você não pode, minha amiga, se sacrificar pela sua família. E Celina diz, eu já estou conformada, minha amiga, a graça está grávida do Guilherme. E o que eu posso fazer, minha amiga, não tem mais solução. Aninha diz, embora você insista que a culpa é do Guilherme, eu acredito que ainda a culpa é toda da sua irmã, que é uma boa bisca. Então Celina diz, não Aninha, o Guilherme bebeu na festa do meu noivado, e a graça foi apenas ver como ele estava, e aconteceu. Então Aninha diz, Celina, a graça é muito amiga da Olga, e a Olga não é flor que se cheire. Para mim, as duas planejaram tudo, e Celina se recusa a acreditar, e Celina diz, não, não pode ser, não pode ser, Aninha. Eu não acreditaria que a minha irmã faria isso, e mesmo que fosse, agora é tarde demais, ela está grávida do Guilherme. E o que eu posso fazer, minha amiga? Ela vai se casar com o Guilherme, estando grávida, não tem o que fazer. E o conde prometeu fazer um documento que afirma não fazer acusação nenhuma contra o meu pai. Assim ele não poderá nunca mais pôr meu pai na cadeia. Por isso, eu aceitei me casar, Aninha. E Aninha diz, Celina, não jogue a sua vida fora. E Celina diz, será que você não entende? Sem o Guilherme, a minha vida acabou, Aninha. Então Aninha diz, acho que você está errada, minha amiga. Eu também já pensei assim um dia. Eu pensei que a minha vida tinha acabado quando eu perdi o Danilo, mas não acabou. E Celina diz, você nunca me contou tudo o que aconteceu, minha amiga. Você nunca esqueceu o Danilo, não, é Aninha. E Aninha diz, o que importa agora não são os meus problemas, e sim os seus, Celina. Por acaso, o conde já assinou a declaração que não fará mais acusações contra o seu pai, Celina. E Celina diz, ele prometeu, Aninha, mas ainda não assinou nada. Então Aninha diz, eu vou tratar disso agora mesmo. Primeiro, eu vou garantir que o conde vai assinar o documento para libertar seu pai de vez. Para que ele nunca mais prometa pôr seu pai na cadeia. E depois eu ajudarei você a fugir. Então Aninha, dá um beijo no Celina e sai. E Celina fica pensativa e preocupada. Aninha, então, vai ao hotel para falar com Guilherme. Chegando lá, Quincas fala que Guilherme não mora mais lá. Então Aninha diz, mas como assim Guilherme não mora aqui? O que está acontecendo? Me explique, Quincas. E Quincas diz, é melhor você falar com Margot. Aninha, então, vai até o quarto de Margot e está Margot chorando na cama. E Aninha diz, o que está acontecendo, minha amiga? Já Jezebel está provando sua grinalda. E detestou e falou para a costureira. Você acha que eu vou entrar na igreja usando essa coisa horrorosa? E Bernadette, então, diz, mamãe, qualquer coisa que você usar vai ficar horroroso pela sua idade. E Jezebel diz, o que? A minha idade? O que você está querendo falar com isso, minha filha? E Bernadette fala, é que a senhora já dobrou o cabo da Boa Esperança há muito tempo, não é, minha mãe? Então, Jezebel diz, mas como eu sofro que horror uma filha falar isso da própria mãe. Quero ver a hora que você casar, Bernadette. Então, Bernadette diz, eu não vou casar. E Jezebel diz, é por um lado é melhor assim, assim. Não terei netos e ninguém nunca poderá saber a minha idade. E Bernadette diz, mas para saber a sua idade, basta olhar as suas rugas, mamãe. É muito simples. Então, Jezebel, você está dizendo que eu tenho rugas, Bernadette. Rugas! Saia daqui e taca uma grinalda e nisso abre a porta e é o delegado e a grinalda cai em cima da cabeça do delegado. Terence, o delegado diz, o que está acontecendo aqui? E já no quarto de Margot, Margot conta tudo para a Aninha. E então, a Aninha diz, eu não acredito, o Guilherme foi embora quando você falou que era a mãe dele. E Margot chorando muito, diz, ele tem vergonha de mim, Aninha. Ele tem muita vergonha de mim. A Aninha diz, eu conheço o Guilherme. Ele te amaria, apesar do seu passado, Margot. Ele deve estar triste, é pela mentira. Isso, trouxe graves consequências. Foi por causa dessa mentira que o pai da Celina proibiu o namoro dele com Celina. Uma mentira leva a outra, Margot. E Margot chorando muito. E Aninha ainda diz, mas eu farei o que puder para ajudar com que Guilherme te perdoe, minha amiga. E Margot diz, eu estou muito mal. Aninha, estou muito triste. Por Guilherme ter ido embora e não ter me perdoado. A Aninha diz, eu prometo que eu vou tentar fazer o máximo para te ajudar. Me diga, você sabe aonde ele está, Margot? E Margot diz, está na casa do Danilo. E Aninha diz, ah, não, justamente na casa de Danilo. Mas eu não pretendia ir à casa do Danilo nunca mais. E Margot diz, você prometeu ajudar a Celina. E o Guilherme, sendo advogado, facilitará. Ele poderá te ajudar a fazer este documento que o conde irá assinar para livrar Reginaldo da cadeia. Entendeu, Aninha? E Aninha diz, você tem razão, Margot. Eu terei que ir lá. Não terei que ter medo de Danilo. Margot, eu vou até lá agora mesmo. Aninha, pega seu chapéu e vai para sair, Margot, diz Aninha. E Aninha volta e diz, fale, Margot, me diga, pode falar. Então Margot diz, não cometa o mesmo erro que eu, Aninha. Por favor, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que contar para o Tunico que ele é filho do Danilo. E Aninha diz, não. E Margot continua, mesmo ele tendo sido registrado por Ludovico, ele terá que saber. Aninha diz, não, de jeito nenhum. Não quero nunca que Tunico se aproxime de Danilo. Mesmo porque, se o Danilo quisesse, ele agiria como um pai de verdade. E não ficaria assim. Então Margot fala, você tem certeza que o Danilo sabe que ele é o pai do Tunico? Aninha diz, é claro, na época eu contei tudo para a Bárbara. E ela contou para ele. Foi por isso que ele quis se livrar de mim e me jogou aquela tinta verde no baile de formatura, Margot. Você se lembra? Então Aninha continua, eu sei que o Danilo gosta muito do Tunico. Eu sinto isso, eu noto isso. Mas pai, pai mesmo, pai de verdade, ele nunca foi, Margot. Entendeu? Ele nunca quis ser pai. Já no salão de beleza de Marcia, está Marcia lá fazendo a unha de uma cliente. E a cliente fica gritando, ai Marcia, está me machucando, está tirando cada bife. Então Marcia diz, ô Benhé, você pare de mexer essas mãos e pare de berrar também. Então a cliente fala, ô Marcia, eu só estou berrando porque você está arrancando meus dedos fora. Ora, que porcaria de manicura que você é. E Marcia diz, ô Benhé, eu não sou manicura não, sou dona proprietária do salão. Só estou fazendo serviço de manicura porque você pediu. Mas olha Benhé, eu sou manicura e proprietária, mas não faço milagre não. Isso aí não é mão, isso aí que você tem é casco. Olha só que horror, isso aí é casco que você tem. Como que eu vou fazer milagre em fazer essa tua mão aí com esses cascos que você tem no lugar dos dedos? Então a cliente levanta e diz, mas que absurdo, eu vou embora e nunca mais vou voltar nisso. O Beto diz e chama, ô Marcia, podemos conversar em particular? E Marcia vai conversar com o Beto. E então Marcia diz, tem dias, Beto, que eu gostaria que todas as minhas clientes fossem careca, só para não ter cabelo para fazer. Beto diz, mas daí você iria falência, Marcia? Entendeu? E Marcia diz, é, isso é verdade. É que eu estou nervosa por culpa tua, meu bem. Porque você falou que ia me ensinar a beijar e cadê? Cadê? Não me ensino nada. E Beto diz, eu posso te ensinar a beijar, mas posso ter muita boa vontade de me ensinar. Mas para você aprender, você terá que me beijar. Entendeu? Como que eu posso ensinar sem beijar? Então, Marcia diz, mas olha, não quero que me beijem, eu quero que você me explique. É que eu quero aprender a beijar melhor que uma certa sirigaeta que anda por aí na cidade. Só que eu quero que você me explique falando como se beija, Beto. Entendeu? Então, Marcia diz, já sei. Eu quero que você me ensine a beijar na laranja. Então, Beto diz, tá. Tá bom. Na laranja. Você quer aprender a beijar na laranja? Sem ofensa nenhuma, Marcia, mas beijar a minha pessoa seria muito mais eficiente. E Marcia diz, ô Beto, vai ver se eu tô na esquina, vai. Então, acho que eu vou me dar esse desfrute. É na laranja, bem, ensina. Ensina. Então, Beto diz, primeira senhorita me ensina como beija. Então, Marcia pega a laranja e dá um beijinho na laranja. E Marcia diz, ó, é assim que eu faço, ó, ó. Eu faço primeiro o biquinho assim, ó. O biquinho, biquinho, biquinho. Então, Beto diz, você é o quê? É um passarinho? Você tem que beijar assim, ó. É assim que se beija. Tem que abrir a boca pra beijar, Marcia. E Marcia diz, eu faço assim, eu faço o biquinho assim, ó. Um, um, biquinho. E Beto diz, se você for beijar seu namorado assim, Marcia, com a boca assim aberta e tá mordendo com os dentes, você vai arrancar a dentadura do seu namorado. E Marcia diz, oxe, Beto, que eu vou beijar e vou namorar um veio que usa dentadura, Beto. Você acha? E já no hotel está lá o delegado que a Jezebel tascou na cabeça dele uma grinalda. Então, Bernadette diz, você fica muito bem de grinalda, delegado. E então, o delegado diz, fique calada, sua menina desengossada. E Jezebel diz, saia, saia, saiam todas. Saia costureira, saia Bernadette, saiam todas aqui. E você, costureira, só me apareça aqui quando arrumar uma grinalda que presta. Então, a costureira diz, mas eu vou cobrar por todas as grinaldas que a senhora destruiu. E Jezebel diz, pode cobrar, manda pra prefeitura e chispa daqui. Saia daqui. Saiam todas daqui agora. Ai, como eu sofro. Ai, que absurdo, que absurdo. Mas, pois bem, a que devo a honra da sua visita, senhor delegado, pode falar. E então, o delegado diz, a Olga está cada vez mais firme com o Danilo. Esse plano de juntar a vilvinha com o Danilo está indo ladeira abaixo de Jezebel. E Jezebel diz, como que eu posso fazer para acabar com esse romance? E então, o delegado diz por mim, a Olga casa com qualquer um, o Danilo cozinhou a Olga por muito tempo. A senhora prometeu que nós vamos pôr a mão na fábrica e daí a senhora vai tirar todos os depósitos de lixos do lado do meu terreno. Então, Jezebel diz, é claro, claro, claro que sim. Eu prometi isso. A única coisa que eu estou preocupada é que temos que acabar com o romance da Olga e do Danilo, Terêncio. Como que vamos fazer? Então, Terêncio diz, qual é o seu plano, por favor? Então, Jezebel diz, vamos organizar um piquenique beneficente. E este piquenique estará cheio de armadilhas. Mas, senhor doutor delegado, vou precisar da sua ajuda. Então, o delegado diz, como? Jezebel diz, vamos arrumar um outro candidato para a Olga. É o que você me diz? E o delegado Terêncio fica pensativo. Nisso, chega a Aninha. E a Estelinha vai abrir a porta e diz, mais uma, você veio atrás de quem para casar? Com o Danilo ou com o meu pai? E Danilo chega e diz, você? Estelinha diz, ah, então você veio atrás do Danilo. E Danilo diz, ué, eu o quê? Então, Estelinha diz, é que toda mulher que vem aqui quer namorar com você ou com o papai. Mas, eu queria saber com quem ela queria namorar. Mas, agora, eu já percebi, é com você que ela quer namorar, Danilo. Então, Estelinha diz, sabe que você tem um jeito de ser mais boazinha que a Olga? Eu prefiro você. Ô, Danilo, por que você não se casa com ela? Casa com ela, Danilo, eu gostei dela. E a Aninha fica toda sem graça, os dois ficam se olhando. Então, Danilo diz, Estelinha, não fale o que você não sabe. Estelinha diz, eu gosto do jeito dela. Eu sempre gostei dela. Então, Danilo diz, Olga, tem asas de anjo. Enquanto essa daí, então, a Aninha diz, eu concordo. A Olga tem asas. Então, Danilo diz, viu, até ela concorda que a Olga tem asas. E a Aninha diz, sim, tem asas. Asas de morcego. Estelinha, dá risada. Asas de morcego, gostei. E dá risada de novo. Então, Danilo diz, você veio à minha casa para me desacatar? E a Aninha diz, quem disse que eu vim por sua causa? Eu vim para falar apenas com o Guilherme. Soube que ele está morando nesse covil. Então, Estelinha diz, eu moro num covil? Então, a Aninha diz, Estelinha, me perdoe por ter falado assim. Desculpe, você não. Você não, minha querida. Mas ele, então, Danilo olha e diz, eu? Então, a Aninha diz, eu sei que ele é seu primo e você gosta muito dele. Espero que ele nunca te dê motivos para sofrer, Estelinha. Porque para mim, ele já deu tantos motivos. E Olga diz, e Danilo diz, agora você está me acusando na frente da minha priminha. Fale em alto e bom som, Aninha. Já golpista. Então, Aninha diz, eu não vim discutir, Danilo. Eu vim apenas para conversar com o Guilherme. Por favor. Então, Danilo grita, Guilherme, tem uma cascavel aqui embaixo querendo falar com você. Cuidado para não levar um bote, Guilherme. Guilherme desce correndo e diz, Aninha, é você? E a Aninha diz, Guilherme, eu e a Celina precisamos muito de você, Guilherme. Na fábrica está comemorando Tio Margarido, todo feliz e contente que vai se casar. Então, prepara um lindo bolo, corta o bolo e oferece uma fatia a todos os funcionários. E diz, vamos comemorar o meu casamento com a dona mocinha, que eu estou muito contente. E nisso chega a Roseli, que barulho era essa? Estou vindo do corredor. Então, Tio Margarido diz, eu vim comemorar a minha felicidade. Aceita um pedaço de bolo, dona Roseli. Eu vou me casar. E Roseli diz, casar? Quem é a vítima? Então, Timóteo diz, vítima não. É a dona mocinha que vai casar com o Tio Margarido, sabe? Então, Roseli diz, até aquela desencalhou. Por que todo mundo desencalha e não desencalha nunca? E Dali, então, diz, é que porque a senhora é gorda, é difícil arrumar um par de carça com essa gordura toda, sabe? Eu já perdi a esperança até com o meu conte, sabe? Então, Roseli diz, eu não sou gorda, estou apenas um pouquinho para cima do peso. E o senhor, seu astolfo, por que não está trabalhando na loja e está aqui? E não, ele diz, eu vim comemorar com o seu Margarido. Então, Roseli diz, é trabalho, não é horário de comemoração para ninguém. Então, o Tio Margarido diz, é comemoração. E Roseli diz, e senhor, seu Margarido, vai ter que pagar por esse bolo, sim. Então, o Tio Margarido fala, por que eu vou ter que pagar por um bolo que eu mesma que fiz? Então, Roseli diz, o senhor usou os ingredientes da fábrica, eu controlo tudo, porque eu sou muito eficiente. Tio Margarido, então, fala. Então, tá bem, eu pago, mas eu lhe ofereço um pedaço, um pedaço do tamanho da senhora. E Dária diz, tem que ser muito do grande. Então, o Tio Margarido corta um pedaço de bolo, dá para Roseli e diz, por favor, dona Roseli. E a dona Roseli diz, já que o senhor insiste, né? Então, a dona Selma chega e diz, a dona Aninha está lhe chamando, Roseli. Então, o Tio Margarido fala, ô Selma, vem aqui comer um pedaço de bolo, por favor, para modo de comemorar a minha felicidade. Então, ô, um pedaço de bolo, Selma. E então, Roseli diz, nada de bolo, Selma, nada de bolo, trabalho, trabalho. Mas a Roseli leva o bolo, né? E o Tio Margarido fala, pelo amor de Deus, não escute essa mulher, vamos é comer o bolo, comemorar o meu casamento com a dona mocinha. Aninha e Guilherme, então, vão para a fábrica lá. Guilherme mostra para Aninha o documento que ele redigiu, para que o conde assine, para que ele não possa mais pôr Reginaldo na cadeia. Então, Aninha chama Roseli e Selma para assinarem de testemunhas o documento. Após isso, eles irão registrar no cartório o documento e levaram para o conde Claus assinar no banco. Então, ao chegarem no banco, o conde Claus diz, não posso dizer que estou feliz em ver vocês dois aqui, a não ser que você venha depositar o dinheiro da fábrica novamente em meu banco, Ana Francisca, né? Todo montante de dinheiro da fábrica. Aí sim, você será uma visita agradável. Então, Aninha diz, não faço questão que a minha visita seja agradável, senhor conde. Eu e Guilherme viemos apenas a tratar do documento que você prometeu assinar para livrar Reginaldo da cadeia. Então, Guilherme entrega o documento para o conde, o conde lê o documento, ok, Maurício está ao seu lado. Então, o conde diz, se eu assinar esse documento, não poderei pôr o pai da Celina na cadeia, certo? Aninha diz, sim, mas ela prometeu se casar, a única condição é que assine este documento. Então, o conde diz, então, voltinha amanhã, que amanhã eu assino. Vou pensar melhor. Aninha, então, pega o documento, olha para o conde e diz, o casamento é para esses dias, conde. Assine agora. E acaba a novela. O que vocês acharam do capítulo de hoje? O conde vai assinar ou não? Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal para dar uma forcinha para o canal crescer. E comentem aí o que acharam do capítulo de hoje. O conde assina ou não? Eu acho que assina, hein? Obrigado e fiquem com Deus! E aí E aí Obrigado.